Furto na loja Realce Informática em Santarém O vagabundo abre a porta da frente da loja como se abrisse a casa da quenga dele Com uma intimidade impressionante, veja Por volta das 2h15 da madrugada de quarta-feira Dois ladrões, um magrelo pilotando uma moto ratuína Outro barrigudinho de chinelo foi o operador que roubou, veja A loja é a Realce Informática que fica na Avenida São Sebastião, centro comercial de Santarém O pilantra pegou o que dava para pegar Saiu da loja, foi até a moto, deu uma voltinha e retornou para roubar de novo, veja E continuou a roubar, o foco dele foi os tablets, levou muitos Só que tem um porém, eles são rastreados por GPS e já estão sendo monitorados Se você conhece esse barrigudinho, mão ligeira da peste, ligue para a polícia, denuncie Pelas características da ação e do jeito do ladrão Há suspeita de ser um nariquento conhecido da polícia E já está sendo investigado Mas se você encontrar com ele pela rua, ligue para a polícia E aí E aí E aí E aí